Viajando pelo Brasil afora Temos os nossos motoristas E os caminhoneiros que com muita alegria Vão indo atrás das mais lindas conquistas Fortes guerreiros todos eles viajam Deixando pra trás toda sua família Com emoção e o volante na mão Saem pra luta quando pegam a pista Pela estrada todos os motoristas Com muito amor na sua profissão Vem sem barreira eles fazem de tudo Fazendo valer sua grande missão E o motorista nunca está sozinho Ao membro perto dele está São Cristóvão o seu padroeiro Que em seu coração vai te guiar A missão já foi cumprida O motorista vai voltar Que no dia 25 de julho A sua família já espera por lá Vai matar sua saudade Assim quando chegar lá O motorista sente falta de casa Seu dia quer com a família passar Pela estrada todos os motoristas Com muito amor na sua profissão Vem sem barreira eles fazem de tudo Fazendo valer sua grande missão E o motorista nunca está sozinho Alguém por perto dele está São Cristóvão o seu padroeiro Que em seu coração vai te guiar A missão já foi cumprida O motorista vai voltar Que no dia 25 de julho A sua família já espera por lá Vai matar sua saudade Assim quando chegar lá O motorista sente falta de casa Seu dia quer com a família passar A missão já foi cumprida O motorista vai voltar Que no dia 25 de julho A sua família já espera por lá Vai matar sua saudade Assim quando chegar lá O motorista sente falta de casa Seu dia quer com a família passar A sua família já espera por lá Jovem inglês Legenda Adriana Zanotto